Primeira categoria do nosso Poli Oscar, Melhor Disfarce. E os indicados são... Roger... Roger Encarna uma estátua viva. O que você acha? Estou trabalhando. De estátua viva no parque? Nem todo mundo é com os meus irmãos que pode ser professor ou um gênio da computação, tá? Vai, Elisa, pode rir. Rir bastante, não tem problema não. Pode rir. Ai, Roger, desculpa. É que eu nunca imaginei você ser sempre tão sério. Eu sou um homem muito sério. Seríssimo. Preparado? Segundo indicado, Pinóquio Disfarçado de Menino de Verdade. Esse não. Está muito real. Precisamos de um disfarce mais teatral. Ficou linda essa cena. Linda aquela moça ali, tá? Olha o carinho dele, gente. Eu vou ter que concordar com você, boneco. Olha, que cabelinho lindo. É, eu falei que ia ficar bom, não falei? O que foi? O quê? Terceiro indicado, Tânia Disfarçada de Moçabela Arrecatada e do lado. Tá errado. Não, mas calma, esse é o disfarce de Moçabela Arrecatada? É, eu sei. É, porque ela é mal. Ela é do mal. Mas é que eu vi ela uns dias aí com uns disfarce assim, peruquinha. Que eu olhei e nem sabia quem era, eu falei. Tânia. Me conta, eu quero saber. Ai, que difícil. Bom, gente, isso aí. Vamos ter que votar, peraí. Amigo. Dá o seu voto. Estátua Viva. Roger de Estátua Viva. E você? É, eu também vou votar em Roger de Estátua Viva. Olha. Até porque não foi... Tem um corpo também. A gente tinha 40 disfarces, nossa. Não foi nenhum aqui. Eu tinha que concordar. SBT comigo, assim, troféu e imprensa. Tomás Ferraz. Não, não. Nada. Eu não ganho prêmio. Mas assim, eu vou votar no Roger, sabe por quê? Esse dia foi maravilhoso. Tanto que o Otávio tava bravo esse dia. Jura? Porque tava um calor. Ele tava com essa roupa, meio de plona. Com a cara pintada de prateada. E aí dava errado, a gente errava a fala. E ele... Por isso. Eu nunca vou esquecer esse dia. Valeu o momento. Valeu muito. Então, o ganhador dessa categoria é... Roger. Roger. Platinado. Beijo. Maravilhoso. Então, levou o Poli Oscar pra casa. E aí dê o que você vai ver. E aí dê o que você vai ver. E aí dê o que você vai ver.